A área que promete o Lalinda, não tem nem... Vinte anos passado, em Oranã aqui, nós chegamos ao parqueiro lugar onde Lalinda estava. E... ...tá tinha uma candela grande. Para mim, a informação é que Lalinda está na candela. Nós de lá, nós temos um pensionado, o Sr. Lacley, que estava observando isso nesse momento. Há 20 anos passado. E também conta-nos algo sobre a candela grande com a terra de Aruba. A presença de Aruba durante uma hora de manhã. Começaram a usar água de lama, etc. Para sobrar... Não estava insuficiente de água. Jaime Lacley, conta de Aruba, o que você vai experimentar com a terra de Aruba, e até na final. Ok, 22 de setembro, 2004. Estou mais ou menos cinco ou seis horas, com a chamada, porque tinha uma candela na Lalinda, na playa. E até para cima. Para cima de Aruba, agora eu vim em volta. Eu cheguei aqui. E até para cima de Aruba, e até para cima de Aruba. Eu vim em volta de Aruba, e para todos, para o Parque. Eu estou aqui dentro de Brantleira, e até um outro de Brantleira. Eu mostrei-me para lá. Aqui é um lugar de tela para trás, com o arco, para estar com outra sala. E até para cima de Aruba. Então, agora eu vim em volta. O que é lindo sempre, tem um lugar que não está preocupado com ele na Brantleira. Virando sua magnitude, o que é que tem que entender, na panha. Agora eu vim em volta, você vai em Brantleira também. Eu vim em volta de Maestor, ex-maestor. Você vai em Brantleira também. Agora eu vim em toda a oficina e comandante de Brantleira. no momento aí. E dentro de tanto, eu vim em mais alto. E comandante chega para ali. E agora eu vim em uma cana com ele. Nós passamos aqui lá para trás. Vim arco-íris. Tem um rancho aqui dentro. Nós temos um rancho aqui dentro. Nós temos um rancho para separar parte de rala de tela de Lalina e pina na outra banda. Nós temos peças de mata aqui dentro. Nós temos um rancho aqui dentro. Nós temos um rancho para separar parte de rala de tela de Lalina. e o hindu ainda vim se conosco. Vim nos, pagos aqui dentro do lugar. Então, vamos ver. Não tem problema. Elas vai lá dentro. Elas vai supor. Agora eu vim em outra oficina. E segundo que tem procedura de Brantleira, o que é o botas calo. Agora, mhá parte e atrasa a patro. E outra oficina, supos que é um rancho para outro lado, e o comandante estava ali para atender as páginas de polícia, ambulância, mestre, tudo e outra coisa. Então estava bem aqui atrás. Mendoçante, candela que se come, ela vira mais grande. O lugar que passa da coro para a terra chega, o lugar está cerrado. O lugar está cerrado com rejas e as rejas deu uma corta do mar. E o material do agosto não havia nenhum momento ainda. Tentando o deparado até embaixo e o short da gente. E agora com a Jabele, o mistério que eu vou acertar com a Jabele por fazer viajar. E agora com o porto de viajar e o turismo está tudo dentro da gente. E a gente, o que ela vira grande. Bom, nós vamos a trazer aqui atrás. Mas a coro é o problema. A coro é que vem aqui embaixo e a coro é que vem praia. Vai ser o sol. Onde é que vem aqui embaixo e vamos cobrir a banda. O outro banda não é cobrir abaixo. Onde é que vem aqui embaixo. Agora opta para ter o edificio para baixo. Onde é que vem aqui embaixo. Onde é que vem aqui embaixo e vem aqui embaixo. E a gente vai subir para baixo a Wante-Cabel. E a gente vai ouvir. 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 Comunicação entre a linha da coro e outro edificio. Então, está full blocking. Não tem importância. Está full blocking para a Wante-Cabel. Mas também precisa ter tempo para bloquear a gente. Para que não tenha parte aqui. E sabe que o clima é muito bom. Então, o que acontece é que nós fazemos cubrir. É outra banda. Em vez de passar. Outra banda também. O que nós fazemos cubrir. E isso aí para sobrar. É caliente. Cata-sina forte. Quando está pegando. É outro edificio da candela. A barriga boa. Ela pega um rato. Também não se pode. Não se pode. Não se pode. E agora pouco a pouco. Para tomar. Em vez de passar o clima é igualzinho. ум中 do tablo. Mais debaixo. Tem que passar a Cata- imperfeiência em tempo. Mas com a candela. É ab certos correspondência. Isso é completamente. De quanto tempo ele expandê-candela que é o clima? Em.. A ordem dainah. Se aキ resembliar aovação é 7. Im Bereich, assim.. Ele vai salvarecer esses detalhes. Em dito instante. Plut officer습니다. Então éمل beiola. Generalmenteoru está à torcora Varela? Sim. Então é que deve passar aos outros 5초? Eu tenho que continuar para a gente de onde o outro E o que é que eu vou passar agora Quando eu eu estou fazendo um bundle de panha Quando eu estou fazendo um panho de panha O frango grande Mas estes aqui uma panha para pouco Então eu estou fazendo um pouco para a gente Então eu estou fazendo uma panha Eu estou fazendo uma panha Eu estou fazendo um grande Em dia 10, provavelmente quando eu coloco para cada pessoa, ele tem uma bada de Dufray. E quando eu coloco, tem uma barrinha de braço que elas vêm aqui. Então, o estudou eu AIDS nos anos 80,angiante, E um, se a linda queima, é bloqueado o bairro completo, mas graças a Deus, e se demente também é tempo errado em nossa curva moda de atéquilo de uma forma para seguir o bairro mais leu, para nós tê-lo aqui não só, nem o lugar só. E isso tá simples, com a construção de edifício, tampouco, porque nós tê-lo aqui, não só para ter, para ganhar o cubo com o vaticandelo. Então, uma escolha que eu tenho que fazer, o que é mais importante, é parte material ou parte humana, parte de gente. Então, agora é uma escolha, parte de gente, bom pessoal, bom pessoal, bom pessoal para ninguém que não tenha um lugar, o que é que estávamos com a troca de salida Agora, quando digo salida da porta, algo vai cobrir a porta com uma salida O que é passando na Holanda, tem uma prisão na direita da porta da cidade A gente vai dar uma frase, e todos os bairros podem morrer até. Então, inclusive, não tem uma compra de apetite que a gente vai ter uma escolha Que coisa você vai ter, qualquer escolha que você vai ter Eu vou ter escondelas, mas eu vou ter ninguém que não vai ficar E mesmo o meu personal também, um bom trabalho. Agora, o pessoal de Bairro é bom trabalho. Também porque nossos incompreens finam lá. o sistema é muito conhecido com o trabalho e na temporada estamos com gente que está muito ativo no Parque, no Parque, no Parque, no Parque eu vou para onde uma pessoa descobrir e sim vai para o que você está fazendo Senhor, uma pergunta. Quanta hora dura para combater a Candela totalmente? porque você não está com Candela mais? Sim, dura para o dia Para o dia? Para o dia, mas não tem que ter controlado então há uma parte mais alta se não tiver e não tem que ter controlado então há uma parte mais alta, não tem que ter controlado então é controlado mas não tem que ter cuidado a gente tem que ter cuidado e tem muito mais um pessoal Mas então, ninguém precisa dizer, não basta por mim, mas nós não precisamos dizer que todo o mundo. Então você não quis dizer, nunca temos ensinado, ou seja, eu não sei. Então vocês realmente precisam para paiê em casa. Lyn, era isso, era isso, foi isso, mas o que temos que ter uma promessa. Já nos temos que ter um anúncio, o que precisa diumar para a pergê-se. O que estão em si mudar. Mas talvez isso também possa t Aceavem essa história. Então, a gente vai lá atrás, e depois de um rato, então, eu posso ter que ir embora com o bairro para ir embora. Mas o dia está chegando em Brantwer, mas você está trabalhando na rua a Sir Yama? Um... 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 Mas eu tenho certeza que eu tenho que ir para mim, se eu não entendo, eu me ajudarei e eu não tenho certeza, porque se eu não me pedi para o pessoal, se eu não tiver um call, eu também me ajudarei. E o nosso problema é material, o nosso problema é material. Então, o nosso problema é um problema maior. Mas como é o problema de água? Começaram a buscar água de lama? Não, eu acho que é muito bom. Então, eu vou pegar um outro outro. Aqui quando eu faço uma água, eu vou usar uma água de água. Eu vou usar uma água de água de 25 milhão. Então, eu vou usar uma água de água de água. Eu vou usar três água de água. Ja, quando eu faço outra loja a água é, quando eu vou fazer um prazer, tem um... sessenta galões. Eu vou buscar, mais ou menos o camino. Dependendo do termo de liquidez do tipo de celular de água, tem um plano de água que aиз estado KYV, dá um valor prazer para acrescentar água. Mas o começo é uma hora, mas isso é uma hora de domínio. Quando você chegar um candelo, uma calamidade, é uma hora de domínio. Porque eu não sei como é, mas o que eu estou fazendo, mas o que eu estou fazendo, mas agora eu estou fazendo, agora eu estou fazendo uma impressão. Agora, só uma opção, mas vai fazer uma opção, Exérêt com a Hopib pambo? Obrigado pelos avisos. Nós tristes deles, nós temos juntos e ampliamos o hopib huis. A gente tem uma cooperação entre o brandweer e o web para a gente fazer uma solução. E você tem que entender o resultado de brandweer? Tem que entender todos os três pessoas que não estão aqui. É isso aí, não é um problema. Não é um problema. A gente tem que ter um rodo cruiz. E a gente tem que ajudar o pessoal. O problema é que as pessoas vão se aguentar, as salas, elas podem sair e sair. Então, tem que mudar de temperatura. E se você viver mal, se você conseguirá ver se você conseguirá colapsar. Então, o que acontece é que a gente não compreva, não compreva o que vai acontecer. Senhor Leclerc, você tem uma grande candela de Visage? Sim. Você tem uma grande com a de La Linda? Você tem uma grande? Más grande? Sim. Sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim. Então, o pessoal, o que vocês viram, não tem uma grande pergunta, vocês também, é que eu sou a presidente da Visage? Sim. Sim. O Visage dura dias, mas o Visage está na temporada de 94, a temporada de 3 anos, para brincar com a vela de Visage. Um tempo lá, que a água acaba rápido e bom, nós temos outro ano com o Nosso Matapeuta e uma vai lá mar. É mesmo um sistema de La Linda implementado na Visage também? Sim, mas o Nosso Matapeuta tem outro sistema, um outro ponto e o Visage usa um truque. Mas o 3 anos, nós temos que criticar de Menezer, Menezer não viu a nossa temporada aí. Ela parou bem público, quando nós está brincando com ela, ela parou bem público. Criticar de prensa e de cabranteiro. Depois nós fazemos uma reunião com ela, tendo uma reunião com ela, nós colocamos cintas dentro da escola. Então, a localização é muito bom e pelo menos com o dia. E depois do tempo, nós temos 7 autos novas na temporada. Mas, em ambos os outros, tem diferença entre nós. Bom, é pessoal ou bom, é material. Se você não tem dois, vamos lá. Então, a nossa mira é que o Brantwer avançou em um trabalho pessoal, então é bom preparar para uma calamidade grande? Ou você está me suponendo? Minha opinião pessoal. Brantwer está preparado e o sistema não está preparado. O sistema está aqui com o que nós precisamos. O sistema está aqui? É um sistema que tem um sistema que tem um sistema de ramo para nós preparar. O nosso papel, o programa de Ibiza, se você não está preparando para uma calamidade, Bom, quando a gente tem uma alarma, a gente quer que toda a gente esteja presente e toda a equipe que você possui estar em Inutinim Inutinim Então, em lugar de aceitar, começamos a fazer a equipe, começamos a ter uma mente com toda a equipe de Turcos, Pony, que você está em Inutinim E você está falando de aceitar algo de comunicação? Sim, eu tenho um boleto de centro, não é? Eu não tenho uma suposição, senão não cabe o que eu lhe portar, não pode mudar o caminho, mas eu não tenho toda a equipe, não? E eu tenho uma parte mais bonita, uma calamidade, eu tenho que ir para o setão, eu tenho que ir para o setor, eu tenho que ir para o setor, eu tenho que ir para o setor, eu tenho que ir para o setor Eu comomo de um heightenedмен. EuHubkel estáando a equipe de turcam para lá. Eu tenho que ir para o setor Eu tenho que ir para o setor de听 esto, estou falando de honra e não sei o que existe quando está raiando a gente vai começar a zumbar é provavelmente eles vão começar a fazer uma coisa uma coisa começa a preparar em três dias e eu vou preparar para os dias três dias e eles vão começar a fazer uma coisa essa é a costumbre, essa é a filosofia e a psicologia tem um tour calamidade com essa coisa, três dias mas a gente precisa preparar para três dias para água, três dias para saque, três dias mas não saque a filosofia para Kiko mas não saque a ligação mas tem três dias e não para a tarde E é um shock até um tempo atrás e é sempre assim, vamos para a casa então, não tem algum problema mas para mim, nossa opinião pessoal nós não vamos para Pocahubin